Bom dia, bom dia, Goiás! Estamos chegando, seis horas da manhã em ponto, sejam todos muito bem-vindos, vambora! Despertador tocou aí do outro lado, acordou porque queria mesmo encarar essa sexta-feira. Às vezes o relógio biológico já tá tão acostumado, né? Que até no feriado você acorda cedinho, coisa boa de ter aí do outro lado. Espero que esteja tudo bem. Hoje é sexta-feira santa, dia 29 de março, data importante da Igreja Católica. Que celebra a paixão de Cristo. E ao longo desta edição, nossos repórteres vão mostrar as programações que marcam essa data. Já quero saber qual é o destaque ao vivo da Eliane Moreira. Oi, Eliane, bom dia! Isso é, Elen, bom dia pra você, bom dia pro pessoal que tá acompanhando a gente, que acordou... Uma idosa que estava recebendo atendimento na UPA de Rio Verde, teve o celular furtado depois de esquecer o aparelho no banheiro. Um frigorífico de mineiros foi condenado a pagar uma indenização milionária aos motoristas de caminhão da empresa por jornada excessiva de trabalho. O Ministério Público do Trabalho entrou com a ação na Justiça depois que um desses profissionais morreu. Uma distribuidora de bebidas em Lusiânia foi fechada depois que a Polícia Civil encontrou mercadorias contrabandeadas no local. Os policiais também descobriram que a energia que abastecia esse comércio era furtada. Vamos pra Lusiânia conversar com a Paula Jardim, ela vai nos contar mais detalhes aí sobre essa operação. Bom dia, Paula. Oi, Suelen, bom dia pra você. Atenção, estudantes, termina no domingo o prazo para cadastro e recadastro do passe livre estudantil. O benefício garante passagens de ônibus de graça na região metropolitana de Goiânia e em Anápolis. Eliane Moreira, volta com a gente. O que os estudantes têm que fazer, Eliane? Primeiro tem que correr, né, Suelen? Se você tá aí do outro lado, nessa sexta-feira, nesse feriado, aproveita pra participar aqui do Bom Dia Goiás. Marca a presença, me fazer companhia aqui. Olha só, gente, os alunos do quinto ano da professora Roseli Feitosa. São seis horas e quinze minutos, a gente vai estar com você aqui, te fazendo companhia nesse feriado, mostrando todas as programações religiosas que marcam essa sexta-feira santa. dicas pro feriado também, você vai encontrar aqui no Bom Dia Goiás. E ó, hoje, tem gente que já tá pronta, sabe pra quê? Pra uma pescaria, pra garantir o almoço da sexta-feira santa. Por isso, a gente vai até o Parque Lara Guimarães, em Trindade, onde está o repórter Fábio Castro. Você sabe por quê? Tem essa fila enorme ali, perto do Fábio Castro. Vou passar a bola pra que ele nos conte. Fabinho, bom dia, bem-vindo ao BDG aqui. Bom dia pra você, Suelen. Falou que pescava, né, na sua infância, lá no interior, então vou te fazer um desafio. Eu não sirvo pra pescar, minha gente, porque diz que tem que fazer silêncio e eu não calo a boca um minuto, vocês já viram, né? Então não dá, assusta os peixes. E você, Fabinho, será que você consegue pegar um peixe aí? Vou te fazer esse desafio. Se alguém emprestar uma vara pra você... Eu tô mais ou menos, não é? Tá, tá ótimo, tá ótimo, sempre. Então. Quero ver você pescando também, topa? Pelo menos assim, com a roupa de pescador eu tô. Tá, vou tentar, claro que sim. Cadê os equipamentos, né? Daqui a pouco eu já tô, voltei a me arrumar aqui, ó. Vou estar equipado aqui, só não sei se eu vou garantir. Os motoristas de veículos de carga que não estão com o exame toxicológico em dia e tem habilitação com vencimento entre janeiro e junho deste ano, tem até este domingo pra fazer o exame. Quem este vai regular vai ser multado. E a Eliane Moreira está com esse assunto, destaca pra gente, então, o que esses motoristas precisam fazer. Porque é interessante que a gente tem um feriado no meio aí do fim desse prazo, né, Eliane? Pois é, Suelen. Vaga de emprego não é porque é feriado que você vai deixar de batalhar pela sua vaga no mercado de trabalho. Continue firme na luta, encaminhe os currículos. Quem sabe você consegue uma entrevista já pra próxima semana. A gente tá aqui na torcida, pronto. Todas essas vagas de emprego estão disponíveis também lá no nosso portal de notícias. É só acessar g1.com.br barra Goiás. Tchau.